Não, tem vez que fica ou não? Tem. Ah, bom. Isso que eu tenho que saber. Ele tem que fazer isso pra ver se tá funcionando, entendeu? Entendeu? Você vai levar um capote aí e você vai ver só. Você já bateu a cabeça ali, você lembra, né? Moleque. Vai encher a água lá. Vai assistir TV lá. Vai dormir então. Cadê a água? Quimera. Quimera é melhor? Sim? Não? Talvez? Não. Isso aqui é essência. Ir à caça. Mandei, mandei. Mandei, Possible. Mandei aqui, Mera, a caça. Acho que é pra ir aqui, né? Onde tá piscando. Onde tá piscando. Onde tá piscando. Não. Ih, não é que não. Não. Não é que não. Não. É bom beber água, né? Não. É bom beber água, né? O que é isso? 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 A cãã da ataca está sob ataca. Coisa nos soldados defender sua posição. Eu preciso de potência de cura. Eu não posso fazer isso. 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 Eu peguei tudo. Eu não posso fazer isso. 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 Jesus amado E aí tem live Morison, Morison Junior O cruzamento do viaduto é outra vez nosso A iniciativa está do nosso lado e o moral está subindo entre os homens A gente está esperando o seu ordenador, senhor Não se levante a personalidade, capitão Mas eu esperava uma força maior Minha equipe chegou aqui primeiro, senhor Os principais forças estão no caminho Mas eles vão precisar de mais tempo Nós não esperamos nenhum problema Van Helsing está aqui Isso é fracassoso Tudo bem, capitão Stay com eu E me ajudá-me a acertar a área Pá, Van Helsing está aqui Não se lembram a garota de esposa Ela não é nada só uma esposa A garota de lado E aí E aí E aí E aí E aí Que que você viu aí Ah É Por que que você tá correndo então Ah Você não é da mamãe não Onde você pegou isso aí Ah Geladeira Ah Deixa na geladeira lá Moleque Teimoso Caramba Nível 50 Que nível é que eu tô Ó 39 45 45 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau. Oh, merda, this is... ...dunkey. 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 ...lhe 1938. ...dunkey. Okay... ...dunkey. Dormi, né? Você dormiu hoje? Ah, dormiram, né? Tá bom. Mais um pouco, então. Tá bom. Dá pra entrar nesse lugar aqui pra ver o que que é. Tchau. 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 Duração do incêndio. E a arena aqui, é um boss. Que louco, eu dou um pedondão aqui e não é nada. Quer dizer, eu matei tudo antes, né? Ah, eu matei tudo antes. Ou vai vim de novo? Nossa! Não vem nada. Só isso. Só isso mesmo. Não dá pra descer. Então tá, né? Vambora então. Valeu Morrison! Sua live bombou outro dia, hein? Parabéns! Aí sim! Lives do Morrison! Vim de França, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. 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 Eu não tenho potência de curtir. Eu não tenho potência de curtir. O grupo da resistência foi eliminado. Eu não tenho potência de curtir. Tchau, tchau. 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 Caramba. Matou. I need healing potions. Tchau. Tchau. Caramba. Tchau. 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 Não é possível. Não tem espaço, meu bagulho está cheio. 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 Não tem espaço. Não tem espaço, meu bagulho está cheio. 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 Não tem espaço. Não tem espaço, meu bagulho está cheio. 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 Ele fala que está colocado para equipar os itens bons, mas não está equipando os itens bons. Se bem que eu não sei se esses itens que eu estou colocando é bom também. Só sei que está um monte de verde ali e estou pondo. É hora de ensinar eles uma leitura. Toma lua! Amém. . . . . . . . . Aqui é onde eu estava. . 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 Você tá maluco, é? Você tá malucão, é? Mateus malucão... Mateus malucão... Ah, hora de ensinar uma leitura! Ah, é! Tem que mandar um cara aqui, ó. Nossa, tá sem nada Sério Ixi, mandei qualquer um Droga É, pra ter feito isso também, né? É, já foi Vai ter aparte a whole district above us until it breaks through your ceiling Are you satisfied? Did you hear that, Van Helsing? I told you that Harker was building a doomsday device Calm down, Katerina It's a drilling machine, not a doomsday device How many soldiers should I bring along? Colossal was not an exaggeration, Van Helsing You could bombard this gargantuan platform for days And it would still be operational Not that you could get through the defenses It is protected by magic, science, and a whole army This is why I don't like you When you give us advice, it only makes everything even more complicated You are too judgmental There is an easy way, though Harker has a floating platform in the ink This is where they deploy the rift shells aimed at you If you can take that platform You could drop down straight on top of the machine And then what? We turned it off with a monkey wrench? Your scientists have the blueprints While you clear out the floating platform They could surely find a weak spot of the machine Don't forget, Lady Katerina Everyone and everything has a weak spot So... Let's see here Amém. 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 Raio de entropia, que é a bobina de energia. Amém. O poder de feitiço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu esqueço a liberdade! Pesadelo! Pesadelo! Desenha uma linha que parte do personagem em direção para a qual ela está virada Ah, essa aqui acho que não é bom não Raio rolante Caiu rolante, né? Isso aqui Hum, também não cresce Tchau Eu acho que pode ter magia ruim, só aquelas do meio é melhor parece Eu preciso de potência de healing Isso aí não, isso aqui não é. Lixo. Aí. Que lixo. Muito lixo. Melhor configuração. Fiz mesmo. Talvez o gelo é melhor que o raio. Talvez. O raio. 34. 34. 34. 34. 24. E a chuva. Cadê? A chuva é aqui. Não, não, aí é melhor ainda. Cria um enxame de espíritos em um raio e danificam todos os inimigos em um raio de 3 metros, do ponto do alvo, o enxame permanece por 5 segundos provocando danos, esse talvez é bom, força de vontade e pesadelo, força de vontade, isso aqui. E aí, o que é que eu estou? E aí, o que é que eu estou? 50 Ah, eu gosto de estar na rua, você sabe? Desapender, 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 desapender Desapender, desapender Desapender, desapender, desapender Só, né? Acho que é só Desapender 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 Eu desejo que eu pudesse explorar esses túneles Desapender 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 E o que mero voltou? Final, né? E aqui, voltou? Não, também. É, beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!